Easy, Easy, EasyZip Convertecer o vídeo para 720p Vá para EasyZip.com e clique em Converter Vídeo e navegue para converter o vídeo para 720p Clique em Selecionar Arquivo de Vídeo para Compactar Para abrir o seletor de arquivos ou arraste e solte o arquivo de vídeo diretamente no EasyZip Clique em Converter para 720p E se iniciará o processo de redução de escala Levará algum tempo para ser concluído Clique na Visualização para ver a qualidade do vídeo reduzida Clique em Salvar Arquivo de Vídeo para salvar o arquivo de vídeo reduzido na pasta de destino selecionada É tão fácil! Espero que ajude! Clique no logo e assine Significaria muito para nós!